E quem segue segura o caminho até o Rio de Janeiro é a Tocha Olímpica, que continua no Rio Grande do Sul. Hoje ela foi recebida pelos moradores de Encantado, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, no centro do estado. Amanhã, o símbolo da maior competição esportiva do planeta continua entre os gaúchos. A tocha segue para São Cepé, Caçapava do Sul, Canguçu, Rio Grande e Pelotas.